Bom, quem perdeu o CPF deve tomar um cuidado a mais, pedir o bloqueio do cadastro de pessoa física na junta comercial. Só assim é possível evitar que empresas sejam abertas indevidamente em seu nome. A repórter Camila Marinho vai nos dizer como se prevenir dos estelionatares. Boa tarde, Camila. Oi, Raquel. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Minas. Só no primeiro semestre desse ano foram bloqueados cerca de 2.300 CPFs. Houve um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu converso agora com o Vinícius Mourão, ele é gerente de atos de análises empresariais da junta comercial em Belo Horizonte e vai nos passar mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Vinícius. Qual é a importância do bloqueio do CPF? Boa tarde. A importância está relacionada à prevenção do uso dos documentos de forma indevida, seja para abertura, encerramento ou alteração de empresas. Esse aumento de 23% em relação ao ano passado, isso significa que as pessoas estão mais conscientes dessa importância? Nós acreditamos que há um aumento, sim, da conscientização com relação à importância do bloqueio do CPF e também a orientação das delegacias de polícia para que seja feito o bloqueio na junta comercial. Como deve ser feito esse bloqueio? Como a pessoa deve proceder? Bom, primeiramente ela deve fazer um boletim de ocorrência e uma vez com o boletim de ocorrência, ela pega um requerimento que está disponível no site da junta comercial e apresenta esse boletim de ocorrência com o requerimento e um documento com foto na junta comercial na sede ou nas unidades localizadas no interior do estado. E se ela encontrar o CPF depois, como que deve ser feito? Ela mesma pode desbloquear outra pessoa? Como que geralmente é exigido? Bom, o desbloqueio do CPF deve ser feito pessoalmente também nas unidades da junta comercial. A pessoa comparece à junta comercial e apresenta um documento com foto. Aqui em Belo Horizonte, qual é o endereço da junta? Aqui em Belo Horizonte, a junta comercial está localizada na Avenida Sanzumon, número 380, no centro. O atendimento é entre 9h às 17h e o serviço é feito gratuitamente. Inclusive no interior também, Raquel, esse serviço está disponível em 90 unidades. Mais informações e também o requerimento para o bloqueio do CPF pode ser acessado pelo site www.juseng.mg.gov.br Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde a todos.